Biomax é pra você ficar mais bonita e olha, aqui sempre tem um preço muito bacana. Eles são, digamos assim, cuidadosos, desde avaliação médica, aquele acompanhamento que você precisa. E precisa mesmo, pra tratamento corporal e facial, aqui é o lugar, os preços estão especiais pro corporal, que você tá sabendo, né, Daniela? Realmente. Fala pra mim, o que você tem aqui no corporal? 30 sessões, tratamento pra gordura localizada, celulite, pra acidez, estrias, emagrecimento, 3 parcelas de 140. É lógico que vai depender sempre do seu biotipo, do seu... Olha, gente, tem que fazer o tratamento bem direitinho, fazer todo aquele acompanhamento, depois o médico vai te orientar. Então venha, porque essa é a promoção do tratamento corporal. E facial tem muita coisa também? No facial nós estamos com uma novidade, o Regio V1 e o Regio V2, ele faz um esticamento rápido do tecido. É uso tópico. Então venha aqui que você vai gostar bastante. E todas as outras técnicas corporais, faciais, medicina estética em geral, ligue e informe-se. O endereço é Rua Banco das Palmas 184, uma travessinha do Rassalete, o telefone 6283 3059. Biomax pra você ficar mais bonita.